Ele vai viver a lutar Que só pela amizade vale a pena alguém viver Só com amigos é tão bom viver Só com amigos é tão bom brincar E três amigos ele encontrou nos mosqueteiros E aprendeu que só com amigos é que é bom viver Que só com amigos é que é bom brincar E os quatro vão poder mostrar que a rir e a lutar São os primeiros Ele vai viver a lutar Para fazer melhor o amanhã Vai querer na vida um lugar É o da ganhar